Olá pessoal, meu nome é Celia Marques e a dica do vídeo hoje é um suco maravilhoso para fortalecer o nosso sistema imunológico e ajudar a fortalecer o organismo e combater muitas doenças. E já convidando quem não é inscrito para se inscrever e quem já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like que ajuda muito o canal. Pessoal, vocês vão precisar de uma maçã média, uma cenoura média, se a cenoura for um pouco grande, você pode cortar o meio e beterraba. Essa composição é uma maravilha, juntando a maçã, cenoura e a beterraba é um fortalecimento ótimo no nosso organismo, por quê? A cenoura e a beterraba, ela tem a beta-caroteno e luteína, que aumenta a imunidade, combate e fortalece o coração, pulmão, combate o câncer, auxilia também no tratamento, reduz o colesterol, mantém a pele saudável para as pessoas que têm espinha, ajuda a combater as espinhas também, melhora a digestão, evita no úlcera, melhora os movimentos intestinais, com isso evita também a prisão de ventre e também, pessoal, melhora a saúde do cérebro, melhora a visão, principalmente aquelas pessoas que têm visão cansada, desintoxica o fígado e purifica o sangue, então é um ótimo depurador do sangue, ajuda a eliminar as toxinas do nosso organismo e também aumenta a produção de glóbulos vermelhos, combate dor de cólica, aquelas pessoas que têm cólicas menstruais, é excelente também e combate anemia, quem tem anemia fígado, é excelente tomar esse suco e aumenta a energia, aumenta a saciedade, melhora o funcionamento do fígado, rim, pâncreas, é excelente para quem tem diabetes, mesmo a beterraba, ela ser doce e a cenoura, ela também é excelente para diabetes, então, não prejudica quem tem, no caso, diabético, por causa que ela tem baixo carboidrato. Como que eu faço? Eu levo no liquidificador e 200 ml de água filtrada ou então água de coco. E bato, vou dar uma pausa por causa do barulho. Então, pessoal, já bateu, não couro para mim aproveitar todas as fibras, dá uma olhada como que ele vai ficar. Como que eu faço, pessoal? Tomo em jejum, um copo desse aqui em jejum para melhoria do meu organismo, com isso vai melhorar o coração, porque vai fortalecer o pulmão, vai reduzir o colesterol, vai melhorar a minha digestão e vai ter a melhora do funcionamento tanto de fígado, pâncreas e rim. Então, tá aqui esse suco maravilhoso que só vem a beneficiar a nossa saúde. Se você gostou, compartilhe que ajuda o canal a crescer. Até mais!